E aí galera, beleza? Tudo bom com vocês? Espero que sim. Então vamos lá. Galera, o vídeo de hoje, os três vídeos que saíram hoje, vocês perceberam que saíram três vídeos hoje, vocês vão ver que a numeração deles, ela tá errada. Se você estiver assistindo o lançamento, talvez você esteja vendo no relançamento e já não aconteceu mais isso. Mas se você tá assistindo hoje, no dia 11 de setembro de 2020, e vê que esse vídeo tá com uma numeração bem alta na frente dos outros vídeos, não é erro. É que tá passando por uma manutenção, certo? Eu não ia fazer o curso completo aqui dentro do Instagram, certo? Que esse vídeo foi feito pro Instagram, embora esteja aqui no YouTube também, mas esse vídeo foi feito pro Instagram. Eu não ia fazer vários vídeos aqui, não ia ter um sequencial, porém, a procura foi tão grande, tem vídeos que eu coloco que num dia tem mil visualizações. Então eu peguei e decidi reformular o Instagram. Como eu gosto das coisas organizadas, eu sempre falo no meu Instagram que organização e compromisso, então eu tô reorganizando os vídeos. Então, entre esse vídeo e o último vídeo que tinha no canal, ele tem vários vídeos pra ser lançado. No canal, se eu não me engano, tá no 30 alguma coisa e esse daqui 80 alguma coisa. Então, essa diferença de 50 vídeos são vídeos que eu tô remasterizando, ou seja, que eu tô reorganizando, e vídeos que eu tô relançando. E tem vídeos novos também, tem uma série de macro, tem uma série de atalhos, tudo que vai sair antes desse vídeo aqui em numeração. Porém, esse vídeo aqui é importante porque é uma dúvida dos meus alunos do básico de estrada. Então, pra eu resolver isso, eu decidi colocar aqui, beleza? Então, desculpa aí pelo tempo da explicação, mas pra vocês entenderem que não existe um buraco. Todos os vídeos vão ser lançados, beleza? Pra quem tá assistindo em ordem e pra quem é novo no canal, beleza? É que eu sou... Eu acabo fazendo de um jeito, depois eu acho um jeito melhor de organizar e acabo mudando a organização. Quem me conhece de YouTube já sabe que meus vídeos já foram trocados de capa umas três vezes, a organização já foi trocada umas três vezes, sempre pra melhorar pra vocês, beleza? Então, vamos lá. Galera, é o seguinte, o vídeo de hoje é bem rápido. Tem uns alunos que fazem isso. Travam a tela e não sabem voltar, certo? Quando não tem a mesa. Com a mesa é fácil. Com a mesa é MA fixe pra ir, MA fixe pra voltar. Agora, quando você tá no teclado, você às vezes acaba não sabendo voltar. Então, eu vou ensinar aqui pra vocês. Mas antes eu vou ensinar um conceito e o porquê acontece isso e já dar uma dica diferente também. Galera, é o seguinte, quando você tá no touchscreen, que você clica no shift, ele trava o fit. Tá vendo que ficou amarelo? Ele fica travado. É como se você tivesse dado um fixe no shift. Então, ó, olha o que acontece com a tela. Por quê? Porque você tá dentro da opção shift. Se você apertar a letra F, em vez de escrever feature, vai escrever feature type. Por quê? Feature type é a combinação do shift F. Só que o seu shift já tá ligado. Mesmo que você não esteja apertando no teclado. Certo? Daí, o que acontece? Quando você faz isso e você clica no shift do teclado, ele desliga. Então, às vezes acontece, se você dá shift F, certo? Ó, você dá shift F, escreve feature em vez de ser feature type. Por quê? Você acabou desligando o que tava ligado. Então, você tem que prestar atenção se esse botão aqui tá ligado. Certo? Tem que ficar sempre de olho nesse botão. E o que acontece? Se você vai usar o comando fixe e você deixou isso daqui ligado, a hora que você clica no fixe, ele trava mesmo. Para destravar a mesa, você vai dar um CTRL ALT F. CTRL ALT F e você destrava a mesa. Beleza? Quando você dá um MA F, CTRL ALT F. Beleza? Tem computador que você aperta o pause. Entendeu? Já é um atalho para você destravar a mesa. Certo? Quando você tem a tecla pause no seu computador. Quando você não tem, você aperta o CTRL ALT F. Certo? Existem alguns computadores também que com non-look, F também trava e destrava a mesa. Mas o mais comum é o CTRL ALT F. Certo? Mas o CTRL ALT F com o shift ligado. Se você der CTRL ALT F sem o shift estar ligado, ele vai fazer só o fixe normal. Certo? Ele não vai travar a mesa porque o shift não está ligado. E se você tentar segurar o shift e dar CTRL ALT F, não acontece nada. Certo? Você só liga o seu shift. Na próxima vez que você der o fixe, vai funcionar. Então, bem simples, hein? CTRL ALT F. Beleza? É isso aí, galera. Ah, e a outra coisa que eu tinha falado é, quando o shift está ligado, acontece isso. Certo? Então, você ligou por aqui, acontece isso daqui. Então, não precisa se assustar. Não sumiu suas telas, não. É só o seu shift ter que estar ligado. E você consegue ver por aqui, ó. Tá vendo? Quando o shift está ligado, tem mais comandos aqui dentro. Aparece mais informação aqui. Ó. Então, dá para você saber que está ligado. Então, galera. É bem fácil de resolver. Não precisa se preocupar. Um abraço. E até a próxima. E aí, galera. Beleza? Gostou do conteúdo? Então, estou passando aqui só para lembrar vocês que o projeto X está em andamento. Está em pleno vapor. Se você quiser fazer parte do projeto X, você vai se assustar com o preço. Menos de R$1 por dia. Beleza? Venha fazer parte dessa comunidade e aprender e mear de verdade o que você precisa para ganhar o seu dinheiro na estrada. Abraço, galera. Tchau, galera.